Não desiste, não desiste! Acredita, Rafael! Acredita! Não desiste, não desiste, não desiste, não desiste! Não desiste, não desiste! Não desiste, não desiste, não desiste, não desiste! Não desiste, não desiste, não desiste, não desiste! Não desiste, não desiste! Não desiste, não desiste, não desiste! Não desiste, não desiste, não desiste! Não desiste, não desiste! Não desiste, não desiste, não desiste! Não desiste, não desiste, não desiste, não desiste! Não desiste, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste! Vem, vamos! Quanto mais! Vamos! Cuidado, Rodrigo! Bora, Rafa! Muito bem! Bora, Bem-feita! Bora, Salvador! É tua! Vamos! Bora, Bem-feita! Bora, Bem-feita! É salve! É salve! É salve! É salve! Curioso! É salve! Curioso! É salve! Pou! Pou! Tá bem, tá bem! A CIDADE NOVA Aplausos Aplausos Acredito, Rafaela! Mandagem, Jesus! Mandagem! 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 Boa noite, Diego! Boa noite, Rodrigo! Você vai entrar ou não? Boa noite, Rodrigo! Boa noite! Boa noite, Rodrigo! SAB! 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 Curioso! S.A.B, 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 S.A.B! Júrioso é salve! Júrioso é salve! Júrioso é salve! Júrioso é salve! 程idência nonar de! Parateago! Desculpe! 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 Desculpe, desculpe! A Láda é a Ansela! 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 Cinco! Não nasça, Rodrigo! Não nasça! Não nasça! Vai, Rafa, é teu, é teu! Vai com calma! Olha, calma! Bora, Salvador! Vai, Salvador! Vai, Salvador! Papai, a gente faz o momento de falar, hein? A gente faz o momento de falar, hein? Vamos lá! Vamos lá! Não lasça tu, Diego! Não lasça tu! Cuidado, cuidado. Cuidado! Cuidado, cuidado! Atenção, atenção! Atenção, atenção! Respiração! Boa, boa, boa! Bravo! São Paulo! São Paulo! Passa a bola, não prende esse aqui. Vira, Elton! Muita! Vai, Ju! É o que é assim? Vamos! 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 Deixa nosso aqui! É servê! É servê! É servê, é servê! Fui e a tos! É servê! Fui e a tos! É servê! O que mais tempo é do que eu estava à espera? O que mais deficiência? Ainda não acabou. É assim, independentemente em termos de jogo... Vai, vai! Muito bem. Não estava a ser chamado. Vai, comecei! Não, não. Bora, Diego! Muito bem! Bora, Barot! É tua, Barot! Bora, Thiago! Muito bem! Vai, Thiago! Vem, Niko! Chuta! Chuta, cara! Vai! Bora, Marot! Niko, vamos lá! Bora, Marot! Bora, Marot! Bora, Sabotor! Bora, Marot! Vamos lá! Vamos lá! Marias! Marietta! Marietta! Vai, Thiago! Boa! Vem, Marietta! diesem vot owinge Marietta! Pôdlea, Marietta! Conquise Gravada! Vem, Marien. Es whee! Vanessa海! Em! nehmen as chefe S.A.V., S.A.V., Curioso, S.A.V., Curioso, S.A.V., da regra Benfica! Aplausos